Posso ir caindo? Vai, Jorge! Tira essa aí, tia Hã? Tira aí, pô Eu tiro mais, vou tirar aí Ah, vai sim Como é que está muito preso? Quero o seu O que? Eu pego o apoio na mão esquerda e eu peguei Não posso? A cidade está parada Uma equipe treinada pelo exército dos Estados Unidos Especializado em resgate de bonecos sem árvores Vai, homem de ferro Eu acho que as bombas O primeiro vai filmar Nossa, eu estou forte Quem tirar vai ficar famoso, hein? Eu vou filmar todo mundo Onde? Eu vou filmar todo mundo Ah, piorou, ah, o que é isso, Thiago? Ai, o que é isso? Não, 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 não. Ali, 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 a chegada não tá chegando, tá? Os caras não tem mais força no braço Agradecemos o empenho da equipe, realmente a todos os fósseis, os caras, os homens de terra É que os nossos equipamentos, a gente vai especializar os equipamentos E aqui, os equipamentos ficaram em base, a gente vai operar, precisa, precisa Porque a verdade de todo o empenho, a especialização deles realmente ficou a desejar os equipamentos Um homem de ferro, um super herói subiu lá Tira a sala do bombeiro, cara Vem o bombeiro também Eu acho bom, acho bom Esse é o bom e esse é o comparto Eu sou o secretário bem dentro, já dei higiene na minha orelha Falou, você tá olhando, não tá fazendo nada Tá dando dificuldade na água Então, por favor, se tiver que tirar água, eu te amo em alguém aí Mas eu não ia fazer nada Tá mais de hein na minha orelha Então, também vem na minha...